E como que tá o seu hype aí para o Alone Lost Canvas, o próximo banner inédito do servidor global E nesse vídeo eu gostaria de apresentar um pouquinho aí de algumas replays dele A gente vai bater um pouquinho de papo sobre as formações e estratégias mais utilizadas do Alone Nessas plays aqui e eu espero que vocês curtam e entrem aí no baixo de papo também quais as suas expectativas do Alone Você vai querer pegar, não vai querer? Óbvio que eu vou pegar aí o Alone Mas ele é um personagem que tá trazendo aí outros personagens pro meta E assim, substituições estão acontecendo Por exemplo, a build mais utilizada, pelo menos no Jamiel, era unânime, é time tapinha Mas eu não vou trazer só tapinha aqui que é sem graça, né? Mas a build tapinha foi substituído aos componentes, né? Agora mais focado em dano em área por causa daquela estratégia da ativação dos 20% né? Da cruz do Alone também e aumentando bastante o dano, né? Então é assim, tem essa variação com o Daftou, que venceu, né? Mas temos a variação sem o Daftou também Temos o Thanatos e tal, mas não deu pra fazer muita coisa Porque como o Alone aumenta o dano causado nos inimigos O Shuro, ó, fica delicinha aí também E o Sukiô, por ele dar várias vezes ataque também Junto com o Artemis de CR Tem muitas chances de ativar aí esses 20% E causar um dano ainda mais do que ele já causa Por causa que ele aplicou o debuff de aumento de dano causado nos inimigos também Então é muito dano que ele aplica, né? Então o Shuro, ele baixa em todo mundo O que ficar faltando pra ser executado Aí chega lá o Sukiô em alvo único com dano mais centralizado Ele elimina também Então indo aqui para uma outra build aqui As batalhas são bem rápidas, velho O Alone é bem curto aí Deixa eu colocar essa 20 aqui Que tem outra build, né? Do Alone, ele com skin Cara, essa skin dele é fantástica O cabelo dele ficou muito top na skin Vocês podem ver que o Shura tá com tudo Colocou o Alone Não estou utilizando o Aphrodite Pelo menos a maioria das builds Não estou utilizando o Aphrodite Divino O Aldebaran, ele é legal Mas pode acontecer isso Do inimigo já ativar os 5 Rixos do Aldebaran Divino Antes do Alone jogar Aí perde as possíveis ativações Que o Aldebaran poderia fazer Porque o Alone, embora ele seja relativamente rápido Mas ele é um rápido lento, né? Ele não chega aí a 400 de speed Então vai ter muitas unidades Que vão passar na frente dele aí também Personagens com dano em área E que causam rixos várias vezes Estão em alta com esse método Alone É uma coisa que eu falei um pouquinho do Gestalt, né? Que ele é alvo único O alvo único não está sendo tão valorizado assim, né? No PVP Temos que ter algum counter para dano em área E só lançam mais reforços para dano em área Embora o Gestalt também comba aí Com o Alone, né? O Gestalt CR Se vocês não viram o vídeo do Gestalt CR Eu vou deixar aí nos cards, tá certo? Então, mais uma vez aqui O Alone venceu Porque os duas formações tinham o Alone Então, obrigatoriamente O Alone tem que vencer aqui também Infelizmente ao time de... Aqui, ó Como sempre O Alone, ele não causa dano Porque não dá para saber o dano que ele causa Ao contrário do Sagsapur Que o dano extra causado É contabilizado pelo... Pelo... Como é que fala? Pelo Sagsapur Mas podemos matematicamente falar Que 15% do dano causado aqui Do nosso amigo Shura Foi do próprio Alone, né? Então, é só retirar esses 15% Então, se a gente pegar aqui a matemática 551, 614 menos 15% Daria 82 mil Então, na verdade O Alone causou aqui 82 mil Do dano mais fora Que ele causou um pouquinho mais de dano também, né? Que foi esses 80 mil aqui também Então, seria mais ou menos isso aí Caso você queira saber O tanto de contribuição Que o Alone fez Ou se você quiser ver vídeos de... Aí na internet Sobre o Alone Você tem que fazer esse cálculo Desde que ele ativou o plano Antes do aliado jogar, tá certo? E para finalizar aqui Vamos para a última luta aqui Referente ao Alone Que são lutas muito rápidas Aqui no servidor chinês Aqui tá um pouquinho mais... Tanque... Não tanto assim É... A Sasha, galera Tá sendo muito utilizado também Pelo Alone Por causa de ativação de contra-ataque Então, qualquer ataques extras O Alone vai ficar feliz Porque ele poderá ativar também A cruz aí com todos os ataques extras Cadáver Esqueci qual é o nome Que chama, né? Então, ativou ali o plano Já usou a skill E como... Aqui eu mostrei seis builds Né? De cima e de baixo Três vezes dois, seis E nenhuma build tinha Aphrodite Quando eu trouxe a primeira vídeo aqui Do Alone Eu tinha falado Galera, Alone e Next Dimension Não combina Galera, eu tava utilizando o Next Dimension Aqui não apareceu o Alone e Next Dimension A galera percebeu Que não é uma Coisa tão interessante assim O Alone e Next Dimension também, né? E aí, é Tarantão É o Iseus Que pode dar lá O ricochete, né? E o ataque básico dele também É a Sasha dando contra-ataque É o Sagsapuri, né? Que comba demais A potencialização de dano, né? Do Alone Mais do Sagsapuri Então, qualquer DPS Fica causando bastante dano aí E fora que o Sagsapuri Também é um dano em área Então, poderá ativar Mais vezes aí também, né? Ah, tem que tomar cuidado É com o Thanatos, tá? O Thanatos Ele pode Dar hit kill no Alone Porque ele ganha duplo turno Só que aí O inimigo de baixo aqui Fez a estratégia do Xion lá E eliminou o Thanatos Do Do time de cima Aí não tem muito o que fazer, né? Sobrou só a Persephone ali E vai desistir Então, temos aqui Um pouquinho do dano causado Aí vocês podem fazer os cálculos Dos 15%, né? Vocês ficam à vontade aí Pra fazer O que eu posso dizer pra vocês Que o Alone Ele é um personagem bem presente Aqui no servidor chinês E ele tá sendo muito utilizado Pra personagens que Dão dano em área Dão multi-hicks, tá? Nem todos os personagens em área Em multi-hicks São top tier Mas são personagens que Dependendo de Quem que você joga Você pode curtir Por exemplo Yoga Divino Que é um excelente personagem Que comba muito bem aí Com o Alone, né? Ele é um tier 1 De sinergia com o Alone Ele não é um personagem top Mas é uma sinergia absurda aí Com o Alone Inclusive, estou adorando Essa nova música aqui No servidor chinês Também me lembra um pouquinho De Final Fantasy Mas enfim Eu já trouxe um vídeo aqui Pra vocês Caso queiram mais informações Sobre um guia de upskill do Alone Dá uma colada nesse vídeo Que vai ter pelo menos Algumas dicas a mais Mas eu vou refazer A review do Alone Um vídeo mais grande, né? 20, meia hora aí Falando sobre ele E vou falar sobre upskill também E sobre a tier list Das melhores opções Pra se jogar com o Alone Então se você não tem Muitos personagens da tier 1 E da tier 2 Aí o Alone Ele não poderá ser tão interessante Assim na sua conta Então fica ligado O Alone Ele é um personagem Que depende aí De uma formação Pra ele ser mais efetivo Ele não é igual Um Tanatos Ou uma Seraphina Que você coloca em qualquer canto Brilhou Brilhou Mitou Ele tem uma sinergia aí Com alguns personagens Igual Artemis Com ataque básico Por exemplo É o Camus De congelamento O clássico Também combina Com outros personagens Que aplicam o ser de gelo E congela Então tem essas Variações aí Que você tem que ter Aí no Alone Eu vou deixar esse vídeo Também indicado Nos Kaks Caso você tenha interesse Ou tenha visto No geral O Alone Ele é um personagem Que eu Investiria se fosse vocês Ele A gente vai ver aí O lançamento Do Acheronte Que deve chegar Semana que vem É um personagem Que não tá tão interessante O Kais É um personagem Que não foi interessante Temos uma Grande Quantidade de personagens Que não impactaram Tanto no meta Assim E nem os CRs Falando nisso O último CR Que teve impacto Foi o Kain Daftou Mas o Ode Baralho Divino Não mexeu tanto Assim O Dooku Divino Nem se compara Galera Nem no Jamião Quis usar o Dooku Divino E teremos a Artemis Então é isso É um CR Artemis E um personagem novo Que vai balançar Esse mês de setembro Tá certo E o que eu Queria mesmo Apresentar nesse vídeo É as builds As estratégias Peguei aí A apresentação De seis formações De top jogadores Aqui do servidor chinês Pra vocês avaliarem O que eles estão utilizando E você avalia aí Se você tem muitas Dessas opções ou não Pro seu aluno Não ficar flopado aí Na sua conta Tá certo Então é isso galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar A camarada com o seu like A sua inscrição Se você é novo por aqui E comenta aí Alguma sugestão de vídeo Pra gente trazer aí Também futuramente Comentando sobre o aluno Comentando sobre o aluno E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho